O Internacional Versão Brasileira Cinecastro, Rio de Janeiro e São Paulo Boa noite, queridas amigas. Eu sou o Internacional. Cheguem mais perto e eu vou fazer uma declaração de amor a vocês. Ah, seus olhos são como dois lagos límpidos brilhando à luz do sol. E seus lábios são tão vermelhos quanto o rubi. As flores que se abrem na primavera não se comparam à sua beleza perfeita. Mas eu devo... Quieto, papai. Quieto, quieto. Não interrompa o Internacional. Esse camarada é muito enjuvado. Olha o nosso encontro. Você e eu combinamos ir a um cinema. Ah, esse baixinho intrometido chegou aqui antes de mim. E agora, eu tenho uma surpresa para as minhas lindas ouvintes. Uma de vocês será escolhida para sair comigo esta noite. Portanto, fiquem em casa. Pois, quem sabe, pode ser você a premiada. Boa noite. Até mais tarde. Bem, Olivia, vamos sair. Nunca, papai. Eu talvez tenha um encontro com o Internacional. Boa noite. Turna. Esta é a presidência de Mademoiselle Olivia Valido. Ah, o Internacional. Pode entrar, pode entrar, pode entrar. Eu vou mostrar a Olivia que eu posso ser romântico também. Com licença, Olivia. Mademoiselle Olivia, sente-se, por favor. Ouça, Olivia é... Ah, vai te rir. Nada nos separará jamais. E agora que estamos a sol, eu vou lhe dar um beijo maravilhífico. Olivia, não se lembra. Eu e você temos um encontro esta noite. Ha! Você está querendo atrapalhar o Internacional. Você está impactado. Jogá-nos. Mais quando você passe. É hora que você soit o seu encontro dessa noite. interestá-lo que… Digo, 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 Digo. Da pedá FO na pedro! Digo, Digo. Você está entendendo! E agora, minha garota, nós vamos dar um passeio no ar Um momento, eu tenho encontro com a Olivia Ah, você quer levar um duelo pela mademoiselle Olivia Está certo, foi você quem pediu Ah, um duelo por minha causa, nem acredito, é tão romântico Escolha uma Obrigado 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 Oh, é uma fraude em brutos Oh, você é fabuloso, papai Ah, mas Marcelo Olivia, você tem um encontro comigo Eu me derreto como uma teia em suas mãos Não é que nem um encontro comigo